Acima de todos Acima de todos Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanha de mares Declaro quem Tu és Tu és, Senhor, me creio Ovela sobre o Universo Justo, lindo e fiel Destino de glória e poder Coroado estás Pra sempre Reinarás Mostrar-nos aos Teus pés Queremos o Teu Santo nome Em adoração Nos enteramos Agir Com o Teu lugar E a vida Entre nós Ó Santo Deus Ó Santo Deus Acima de todos Acima de todos E acima de todos Está o Senhor Ó Santo Deus Ó Santo Deus Os anjos e os homens Céus e os homens Céus e a terra Céus e os homens Céus e os homens Céus e os homens Céus e os homens Justo e os homens Vestido de glória e poder Coroado estás Para sempre Reinarás Mostramos aos teus pés Erguemos o teu santo nome Em adoração Nos entregamos a ti Toma o teu lugar E a vida Entre nós Assembleia 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 Assemble 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 Amém.